Vamos procurar? Estou procurando um dinossauro! Uau! Ai meu Deus, é muito baba de dinossauro! Oi! Oi bebê! A mãe está procurando um dinossauro? Você viu? Por aí é um dinossauro? Não viu não, bebê? Hein? Você viu por aí um dinossauro? A mãe está procurando. Hein? Ei! Hello! Ah, bom dia do dinossauro! Oi! Oi, mãe! Oi, dinossauro! Ai meu Deus, está peso! Cuidado, tá? Cuidado, dinossauro! Cuidado, para você não corregar! Oi! Oi! Olha isso! Oi! Dinossauro! Cuidado! Oi! Passou a vida? Passou a vida? Onde você vai a quentura? Não, senhor! Dinossauro? Dinossauro, mãe? Não, vai prender a mãozinha na porta. Deixa a porta aberta. Ê, mamãe. Ê, mamãe. Tá bom, siga. Vamos lá pra sala, fazer o que aconteceu lá. Vem, mãe. Vem. Aqui, vem, mamãe. Vem, mamãe. Come, mamãe. Hello. Tá bom, beijo. Tchau. Bye, bye. Bye, bye.